Database e interface de DaVinci Resolve, vamos de uma Para quem acompanha aqui o show em meu canal, sabe que eu comecei em Shotcut e fui a Canelife E agora por fim é chegado, é chegado a DaVinci Resolve, vale, tenho que melhorar um pouco a compa para que funcione Mas aqui estou, vale, é onde eu queria estar porque eu nunca tinha dinheiro para pagar um editor pago Como o editor de Adobe, etc. Então eu sempre venho em editores gratuitos e DaVinci Resolve também é gratuito E aí, poxa, é o melhor que há assim, vale Mas sim, você vai ter que ter uma compa um pouco melhor assim Não muito também, porque a minha não é assim como a maravilha, mas funciona Então estou feliz aqui porque, poxa, posso estudar a fundo edição, estou em essas, então Les compartilho um pouco, vou começar a compartilhar agora os vídeos de DaVinci Resolve De as coisas que vengo aprendendo aí e espero que te sirva, vale Então hoje vamos começar aqui com Database e a interface de DaVinci, vale Então se tu já editas vídeos, poxa, intuitivamente te vai poder sacar aí muito bem E se tu está começando agora e tu compra sua porta, poxa, já baixa DaVinci Resolve Então vamos abrir aqui na página que eu vou deixar aí no enlace e darle a estudiar e aprender aí, vale Então já cá vamos abrir a DaVinci Eu vou deixar aqui no enlace e meu caso, não sei se está falando tão alto na cabeça, eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Bom, a ver Vale, então com o DaVinci aqui aberto Tu vai ver aqui o gerenciador de projetos, vale Acá tenho uns projetos aqui, uns apenas de moestras E, bom, já de cara aqui tu podes agrandar os projetos, podes organizar em lista Tu podes clicar aqui em info e ver a info do projeto, como está as dimensões, etc Pero, a lo que eu vou agora, antes de começar tudo, é, aqui há esse quadrado aqui Acá são as bases de dados, ou seja, tu podes criar quantas bases de dados te dê a gana, vale Então antes de começar um projeto, tu podes, por exemplo, eu tenho aqui dois data bases, né Uno que vai de frente à compa, então quando tu instala a DaVinci, ele já vai criar uma data base aí em sua própria compa Pero, por exemplo, minha compa não tem muita memória, então eu prefiro deixá-la mais, com menos uso em sua memória Para que, para que logre processar tudo aí, né Então, por exemplo, eu tenho outra data base, por exemplo, de vídeos de Youtube, ou que sei eu Ou de outros projetos, né, tu podes criar Que me, que me, que faça aí, que faça o backup aí, afuera, né Ou seja, uma memória externa Então, por exemplo, essa data base minha está em uma tarjeta de memória Então, tu podes ir criando projetos para que, tu podes ir criando data bases para que os projetos se querem salvos em memória externa, por exemplo, né Para que não te ocupe a memória de tua compa Então, como eu falo aqui em criar uma base de dados, né Podendo nombrar aqui, né, até este E, e pode buscar aqui, por exemplo, né Então, em base de dados, por exemplo, essa de Youtube, eu tenho aqui em uma tarjeta de memória, né Então, tu seleciona e cria a data base aí Eu não vou criar porque eu já tenho aqui, né Vale E te cria a tua data base Tu podes incluso agora, por exemplo, desconectar aqui, né Eu digo, ah, já não quero usar minha tarjeta para isso Eu desconecto aqui e já está Por exemplo, também, se eu saco minha tarjeta de memória O negócio aqui não vai dar porque está em uso, né Mas, só para que tu veja Saco minha tarjeta E, e mira E, vai saber que se queda cá com uma interrogação, né Porque, porque esta memória, ela não está online, né Eu acabo de sacar a tarjeta, vale Então, se, aunque minha computadora já, já identificado esse caminho Ele não está rápido a hora, nesse momento, vale Então, se eu vou, eu vou acerrar cá Vale, e já vou, eu vou ao normal aqui Então, por exemplo, estou aqui na minha data base Ok, então isso é super útil Para quem não te liga a tua compra De projetos e etc Então, eu cerro aqui de novo E aqui eu tenho o meu gerenciador De projetos Puedo criar projetos desde aqui Ou desde aqui Então, eu vou criar aqui um projeto Teste Criar De frente abre o projeto Configuração do projeto Vou falar um pouco no outro vídeo Acá, mais que nada É a interface da VINCE Então Da VINCE está dividido Aqui Em Bandeja de multimídia Montagem, edição Fusion, que é para Efectos visuales Colorização Que é o mais famoso aí Da VINCE Fairlight Que é para Sonido e exportação Eu, claro Vou usar mais edição mesmo E aqui no painel Você pode ver que Por exemplo, você pode Tener tudo Activado aqui Por exemplo, o painel multimídia Você pode aqui Encurtar ou alongar A parte de multimídia Onde você vai colocar todos os vídeos Para edição Então, eu vou Activar ou desactivado Pode activar Efectos Desactivado Os registros A biblioteca de sonido Por exemplo, aqui Tengo o mezclador Que aparece Todos os sonidos Aqui O volume De meus audios O mezclador Eu posso visitar também Metadatos Inspector Que vamos ver Adelante Também pode mover Aqui O tamanho De minha timeline Bajar Pelo Elegir aqui 2 vantanitas Uma para Para Os vídeos Que estão Em meu painel Multimídio E um para Que vai Exibir Minhas timeline O vídeo De minha timeline Vou desactivar Aqui Acá Abajo Mira Se eu quero Regresar Ao gerenciador De projetos Eu clico Aqui E regreso Aqui E posso Elegir outro Projeto Para Activar Aqui Então Aqui Por exemplo Uma Uma coisa Importante Acá É isso Mira Acá Con o direito Ariba do projeto Eu posso Exportar O projeto Vale Então Como o projeto Não tem nada Exportou Vale Então Eu posso Salvar Acá E ver O trabalho Testo Vamos guardar Cerro E mira Se quedou Acá O projetito Para que Que sirve Isso Eu exporto Todo O meu Projeto Vamos Suponê Que Tu está Editando Ou alguém Está editando E envia Para ti Esse projeto Tu pode Abrir Todo Esse projeto E empezar A editar De novo Isso É bom Incluso Como Uma forma De backup Assim Também Tu pode Exportar O projetito Aí Pode Enviar Outro Editor O que Seja No Demais De projetos Tu pode Criar Carpetitas Acá Dentro Para organizar Mejor O que Seja Youtube Eu Crio Uma Carpetita E Acá Dentro Criamos Projetos Então São formas De organização E Tu pode Ver Qual É O Mejor Para Ti E Também Há Uma coisa Que Te pode Ajudar Que É En Área De Trabajo Tu Vines En Ventana En Pantaja Completa Acá E Tu Ganas Um Espacito A Mais Te Saca Acá Arriba E Principalmente Para Puxa Do Não Se Tu Pero Jove Mi Compra Mais Grande Então Se Te Queda Corto O Espaço De Tanta Info Que Hay Principalmente Quando Tu Vai Color Ou Quando Tu Vai A Zona De Fússio Então Para Que Tu Salga Tu Vem A De No E Já Tá Vale Que Mais Creio Que 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 Acá Nelos Vídeos Que Eu Vou Hacer Futuramente Vamos A Usar Mais Aqui La Aba De Edición Fusion E Color E Etc Esas Dos Primeiras Acá No Vamos A Mover Mucho Vale Vale Entonces Espero Que Te Ha Servido Un Poquito Para Conocer DaVinci E Pretendo Seguir Hacendo Vídeos Sobre Este Editor Que Una Maravilla E Se Te Gostado Pois Já Sabe Já No No No